Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Backround Raça e Clique aqui no canal E galera, olha só quem foi que conseguiu entrar no top 1 aqui Opa, não é pra cá não galera, é pra... Ué galera, cadê? Ah, é aqui galera, ó, do lado da roleta aqui ó, o top 1 de wins galera Quem foi que conseguiu entrar? Eu consegui entrar aqui galera Oxi galera, tem isso aqui ó, o que é isso aqui? Eu nunca tinha visto isso aqui Será que é uma passagem secreta? Ah, não é nada não né Mas beleza galera, ó, ontem vocês viram que eu gastei 500 milhões de wins né Só que aí eu deixei farmando aqui, fiquei farmando aqui a noite toda e o dia todo também E consegui, consegui aqui no caso, quase 800 milhões de wins E consegui virar aqui ó, o top 1 global de wins né O ruim é que não tem tag aqui nesse jogo ainda ó, não tem tag ó Se eu falar alguma coisa aqui no chat ó, não tem a tag de top global Mas beleza galera ó, vamos lá, ainda nesse vídeo vamos tá gastando aí Esse 793 milhões de wins E vamos ver se eu vou conseguir pegar o novo pet secreto E também vamos ver aqui minha classificação de rebite galera ó Aqui é de rebite, é aqui ó galera O top 1 tá com 610 rebite galera E eu tô aqui com 440 né Mas eu posso fazer aqui Olha galera, se eu dar mais uns cliquezinhos aqui Eu já consigo fazer mais um rebite a mais ó Deixa eu ativar esse autoclique aqui ó Ó, quer ver, quer ver ali ó, boa Agora eu posso fazer mais um rebite Deixa eu vir aqui então Galera eu posso fazer mais 21 rebite Vai me dar aqui ó Mas no caso aqui 105% aqui a mais ó De wins que eu vou ganhar Então vamos fazer esse rebite aqui E agora eu fiquei com 461 rebite galera ó Vamos ver aqui 461, vamos ver aqui meu rank né Galera eu tô Galera, tô no rank Tô no rank 15 Vou ficar no rank 15 ó Eu tava no 17, tá vendo ó 440 Agora eu vou ficar no rank 15 galera Aqui ó, com 461 Mais um pouquinho e eu vou pro 14 E meu objetivo aqui nesse classificação de rebite É chegar aqui entre os 10 né galera Que vai, né, talvez até hoje mesmo eu consiga né galera É só deixar o autoclique aí ativado E farmando o rebite E vamos ver se vai dar certo né galera Porque agora tá cada vez mais difícil fazer rebite Mas beleza galera ó Vamos entrar aqui ó Corre, 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 beleza ó Vamos entrar aqui galera E vamos fazer uma corridinha aqui né Vamos lá aqui ó Num gol de like galera Aqui ó, nesse portalzão Eu quero ver qual é o monstro Que vai tentar me pegar hoje né Vamos ver aí ó E lembrando, se você não for inscrito Já vai se inscrevendo, ativa o sininho Eu deixo o like Ativei meu autoclique aqui Agora vamos embora Olha a multiplicação aqui de velocidade Galera 115 de velocidade Cê tá doido? É muita velocidade galera E hoje, nossa Hoje eu vou conseguir 200 mil de velocidade Já que eu vou aí pegar Os melhores pets aí Craft né Vou tá tentando fazer Os melhores crafts aí Mas bora que bora galera Aqui ó Vamos lá, deixa eu ver aqui ó Três segundinhos, ok Opa, calma aí Já vou desligar aqui o autoclique Porque já abriu aqui ó Deixa eu ver o monstro Meu Deus, um macaco Uchi Galera, um macaco é O que é aquilo ali galera? Não é um macacão não, é? Galera, o que monstro é aquele? Comentem aí Galera, eu tenho que correr Se ele vai me pegar galera Vou correr Vou disparar aqui galera Ele tá muito perto Meu Deus, não vai dar mais Não vai dar galera Pra me enxergar no final Vai me pegar Sai macaco Sai macacão É um macacão galera Ah, me pegou Não deu nem pra ver Foi muito rápido Galera, eu não sei nem Nossa, não Eu vou de novo galera Vou de novo Porque eu fiquei surpreso aqui Eu quero saber O que foi que me pegou ali cara Ué, parecia um gorila e tal Mas eu não sei se era né Não deu pra ver direito Já que nesse modo aqui É, nesse modo godlike É muito rápido galera Se você não correr O monstro lhe pega rapidinho É tipo, é muito difícil De você escapar Mas beleza galera Galera, vou gastar 800 milhões de rebite De rebite De wins galera Vamos ver se eu vou pegar O pet secreto aí ó Já vamos lá galera Já vamos pra outra corrida aqui E só bora aqui Já vou ativar o autoclique né Aqui ó Pra render uns cliquezinhos né Galera aqui ó Se bem que eu não tô nem conseguindo Minha velocidade máxima Mas vamos lá Vamos embora Bora, bora, bora Vamos clicando aqui Vamos ficar olhando aqui pra porta Pra ver o tempo aqui ó Porque senão O elevador abre E o monstro me pega aqui dentro Já pensou Não dá tempo nem de eu correr Beleza Já vou desligar aqui o autoclique Eu poderia deixar ligado né Pra formar um clique Mas beleza ó Vamos lá Deixa eu ver só o monstro aqui rapidão Eita Um gatão galera Galera corre, corre, corre O gatão vai pegar Socorro Corre galera Corre Vamos lá Vamos disparar aqui ó Se eu não sair correndo do começo Ele vai conseguir me pegar Então já vou disparar aqui ó Então bora aqui Bora, vamos correndo Galera do céu Que que é isso doido Olha pra isso ó Quando ele chega ali nos 50k Ele dispara muito Olha a velocidade que ele tá agora Nossa senhora Quase que ele me pega galera Foi quase, quase, quase Que ele me pega Você tá maluco Vamos ver aqui ó Recompensa do grupo Já coletei hoje isso aqui Ah acho que eu já coletei né galera Aqui ó Galera no caso aqui Eu vou coletar Vamos supor 30 wins Só que aí multiplica Pela quantidade de rebite E tudo mais Eu vou coletar uma quantidade Bem boa aqui ó É já coletei hoje né Então vamos embora galera Vamos ver aqui no eggzão já Cadê aqui o eggzão Aqui beleza ó 2 milhões e meio Será que eu consigo pegar Esse petzinho secreto aqui galera Será que eu consigo Vamos lá aqui ó Vamos abrir aqui automático Algumas vezes né Ah vou deixar pra vender Esses daqui ó Vou deixar só pegando Só o raro e o épico E galera Não peguei nenhum épico ainda E olha que eu já gastei Muito, muito wins Aqui nesse jogo Mas beleza Vamos embora aqui ó Bora Ah galera Vou sair do Galera eu vou sair cara Pera aí Antes de eu sair aqui ó Galera Antes de eu sair aqui Do top global Aqui de wins Eu vou tirar uma print né Cara aqui ó Vou vir aqui Aqui tá bom eu acho ó Pronto ó Tirei uma print Agora vamos voltar pra cá Pro eggzão Tem que tirar uma print galera Porque eu vou sair do top né Tem que deixar registrado Beleza ó Vamos embora ó Vamos abrir automaticamente Ok galera ó Só vem como um Galera Que que é isso doido Até agora não peguei Nenhum épico Não tem como isso daqui doido ó Rosto vermelho ok Ah galera Hoje vamos tá fazendo As evoluções Desses pets raros também ó Os crafts dele aí ó Dos pets raros Vamos ver como é que ele vai ficar Se esse jogo tivesse 3 Opa Primeiro épico Meu primeiro épico galera Será que aparece aqui no chat Deixa eu ver Ah galera Não aparece no chat não Eu sei que o épico aparecia aqui no chat Que tipo que eu tivesse pegado o épico Mas beleza Vamos lá aqui ó Vamos abrindo Galera Consegui meu primeiro épico Parece que tá começando a aumentar aqui minha sorte né Mas beleza Bora que bora Já pensou que eu tivesse pegado o secreto Nossa senhora Meu Deus Deixa eu ver quantos wins eu já gastei Galera Já gastei aqui ó Basicamente uns Mais de 100 já Aqui ó Mais de 100 mil 100 milhões né No caso 100 mil não Opa Peguei outro épico Galera Parece que hoje vai dar bom cara Parece que hoje vai dar muito bom galera Olha a beleza aqui ó Scarred Cat Meu Deus Deixa eu ver esse épico galera Vamos aqui Deixa eu ver esse épico rapidão aqui ó Galera Cadê Cadê Galera Ele tá dando 11k Oxe é muito pouco galera ó É só a diferença de mil De um pra outro É muito pouco Galera Esse pet é meio estranho Meio feio né cara Aqui ó O que é isso aqui doido É um dog É um cachorrinho O que é que tem aqui galera Que é esse rosto Sei lá doido Ó e hoje vamos tá fazendo As evoluções desse pet raro aqui né Vamos lá Vamos abrir aqui mais alguns Pets épicos Aqui ó Vamos abrir mais alguns Mais alguns pets épicos não né Mais alguns eggs no caso Vamos simbora Vamos lá Vamos lá Ah galera Vou ativar meu autoclique também ó Ó aí Tá rendendo os cliquezinhos agora ó Muito bom cara Vamos simbora ó Quanto mais pet raro eu pegar É melhor Porque aí eu vou fazer Uma evolução muito muito braba Cê tá louco Bora simbora ó Vamos ver aqui Como é que tá indo os wins ó Galera Cê tá Olha o tanto de wins que eu já gastei ó Quase aqui ó Praticamente 200 milhões Praticamente 200 milhões galera Vamos lá Vamos gastar aí Vamos gastar uns Mais uns 200 milhões Pra ver se eu pego aí Um time de pet épico aí Pra mim tá evoluindo né Pra ver como é que fica Ou senão eu vou ajuntando aí Vamos lá Vamos simbora Vamos ver o que que vai acontecer aqui Cara ó Vamos lá aqui ó Tô farmando Bora simbora Galera é muito brabo isso daqui Doido ó Galera Pra não ficar só abrindo egg aqui Até enjoar né Vamos fazer uma corridinha aqui Pra ver que monstro vem agora ó Deixa eu ver Deixa eu ver Aí é boa aqui ó Dá tempo aqui beleza Vou entrar aqui dentro agora Vou ativar o autoclique Aí quando eu terminar essa corrida Nós abro mais um pouquinho de egg Ó o que Ó o monstro que tava aqui ó Ó o monstro que tava aqui ó O gatão aqui ó Galera do céu Imagina na próxima atualização Que monstro vai vir né Eu acho que vai atualizar amanhã o jogo né Que tipo de monstro será que virá Aí galera Meu Deus do céu Vamos lá Já pensou viu O Jason O Jason galera Já pensou Meu Deus do céu É loucura galera Isso aqui ó Vamos simbora Vamos lá Nossa senhora Muito louco esse jogo aqui Vamos simbora aqui ó Vamos lá Vamos desligar esse autoclique Beleza aí Ok Já vou desligar aqui ó E agora vamos lá Quase 200 Nossa galera Olha o tanto velocidade Deixa eu ver aqui ó Galera socorro Sai de red Galera socorro Corre corre galera Vai me pegar galera Não sai de red não Irem red né Se eu não me engano Ó ele correndo galera Ó ele correndo ali com a perninha Galera Ó ele correndo com a perninha Doido Ó aqui embaixo Já tá vendo ele Movimentar as pernas Galera Sai de red meu Deus Corre galera Corre Galera do céu Que que é isso Que loucura Me pegou Oxi Galera o sai de red Ele é mais rápido É isso Tem monstros Que é mais rápido Do que outros Galera Eu não consegui chegar No final galera Ah não Já já vamos Não Não gostei não galera Vamos abrir mais uns eggs aqui E vamos voltar lá de novo Pra desafiar ele Não gostei disso não Não era pra ele ter me pegado Pera aí Vamos aqui Vamos abrir aqui mais alguns eggs Galera Como assim o cara me pegou O sai de red me pegou Se eu não me engano O nome daquele monstro Muito louco Véi Vamos embora galera Vamos abrir aqui mais alguns eggs Galera Não tô pegando nenhum épico Mas só peguei dois até agora Dois eggs Vamos ver se eu consigo pegar Pelo menos quatro Se eu pegar quatro Vai dar uma evolução Vamos embora aqui ó Bora Se bem que eu poderia Arriscar Evoluir o épico Com no caso dois Mas poderia dar falha E eu perder os dois épicos Mas beleza Olha esse petzão aqui É raro né Que eu vou tá evoluindo hoje Skyred Cat Galera Muito louco Vamos embora galera Vem O sai de red me pegou Como assim Deixa eu ver aqui Galera Meu Deus do céu Olha o tanto de wins Que eu já gastei Gastei muito wins Cara E até agora Só peguei dois épicos Se eu ativar o autoclique aqui Vamos ver aqui Se dá mais sorte né galera Muito difícil E galera Eu comprei uma gamepad De pegar pet evoluído Mas até agora Eu não peguei nenhum pet evoluído Pra vocês terem uma noção Ah será que é pra evoluir automaticamente Nem sei galera Que eu vou mostrar pra vocês aqui ó Num vídeo anterior Deixa eu parar aqui um pouquinho ó Num vídeo anterior Eu comprei aqui Deixa eu vir aqui no shopping Eu comprei essa gamepad aqui ó Hat Meme Que é aqui no caso Pra Eu não sei se vocês sabem Mas a primeira evolução O pet fica com um óculos desse Tá vendo E a evolução máxima Ele fica com essa cartola E com o óculos Aí eu acho que essa Essa gamepad É no caso Pra ter chance De pegar pets evoluídos Mas até agora Eu não vi diferença nenhuma Não sei se ela tá funcionando Ou não Comentem aí O que é que vocês acham Pra que serve essa gamepad galera Porque até agora eu não vi nada Não sei se é pra evoluir automático Nem sei Vamos lá aqui ó Vamos embora Evoluir automático também Eu acho que não é Mas vamos embora Vamos ver aqui Se eu pego pelo menos um pet épico galera Tá difícil isso daqui hein Galera Olha só pra isso ó Só tô com 300 milhões de wins Galera Eu tava com 800 véi Como assim galera É muito Meu Deus do céu Meu Deus Já gastei quase meio bilhão de wins aqui E até agora Não peguei nada de secreto aqui ó Vamos lá Vamos lá Vai que eu consigo pegar esse secreto aqui Vamos ver aqui o que é que sai né É uns raros eu tô pegando aqui Pra tá fazendo as evoluções Já já vamos fazer a evolução desse pet Vai ser muito louco véi Vai ser muito louco Vamos lá galera ó Vamos embora Ok Deixa eu ver aqui ó Já gastei 500 milhões de wins né E até agora nada Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais uma corrida aqui Que até agora Eu tô pensando no Siren Head galera Que me pegou ali doido Vamos Aqui vamos lá aqui ó Galera do céu Como assim véi Eu pensei que eu ia fugir Ele é muito rápido Eu quero Eu quero que venha ele de novo aí Que eu quero ver se ele realmente é rápido mesmo né Mas vamos embora Já vou ativar meu autoclique aqui Já vou ficar preparado né E vamos embora galera Vamos embora aqui ó Galera pra fazer o próximo rebite agora ó Eu preciso de 6 milhões de cliques galera Muito difícil Tá muito difícil Mas vamos lá Mas vamos lá Nós vamos conseguir Bora 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 Vamos lá Tomara que venha o Siren Head de novo aqui Que eu quero ver se ele vai me pegar dessa vez Ele disse que é o bichão rápido né Vamos lá galera Vamos embora aqui ó Quase lá ó Só falta 3 segundinhos ó Vamos embora ó Bora 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 Ok né Agora vou desligar o autoclique É porque eu gosto de correr Quanto ela limpa né Porque aí eu vejo as coisas melhores Mas deixa eu ver aqui ó Eita O que é isso aqui galera Um gatão de novo Um gatão galera Vamos ver um gatão agora Um gatão gigante Mas só que esse gatão aqui Não parece ser muito rápido não ó Ele vem pulando O Siren Head Ele vem correndo mesmo Ele vem correndo mesmo Então Nossa é muito louco galera É muito louco Vamos ver se esse Galera esse gato Vai me pegar Socorro galera Corre Nossa vai me pegar Me pegou Eita corre Ah galera Me pegou também Galera não tô valendo mais nada galera Tô correndo muito devagado Eu acho que na próxima atualização Não vai ter Tipo Pra sobreviver os monstros Tem que ter as game A gamepad de correr rápido Não tem jeito Os monstros tão ficando muito rápido galera E é muito Tipo é muito rápido É até coisa que Questão de segundos É pra você finalizar uma corrida Então ele te pega muito rápido Mas beleza Vamos embora aqui ó Vamos aqui Vamos abrir aqui mais alguns milhões E depois Vamos ver o que é que nós Vamos pegar aqui Até agora nada galera Não vem nada cara Já tô aqui afabado já Vamos embora Bora, bora, bora Vamos lá Vamos embora Ok aqui ó Vamos embora Bora, bora, bora Muito louco galera Você tá maluco Vamos embora Deixa eu ver com quantos wins eu tô Já estou com 248 milhões 248 milhões 240 milhões É 240 milhões de wins Vamos lá aqui ó Eu quero fazer a evolução desse patch raro hoje né Vamos fazer a evolução máxima dele Eu quero ver se ele vai passar dos 30k de velocidade Vamos ver aí ó Galera do céu Eu vou gastar mais 100 milhões ó Vou gastar mais 100 milhões Estou com 200 Vamos gastar aqui Até os 100 né Vamos gastar até os 100 aqui ó Eita galera Peguei mais um épico Agora eu tenho 3 Opa Parece que agora tá dando bom galera Tá começando a dar bom Ontem eu não peguei nenhum Hoje eu já peguei 3 Amanhã eu já pego um secreto Já pensou eu pegar esse secreto aqui galera Eu ia ser muito brabo Vamos embora Vamos lá Opa Galera Tá começando a vir hein Tá começando a vir o épico hein Boa meu garoto Tá começando a vir galera Ó agora sim hein Eu acho que no próximo vídeo Já vai dar pra fazer a evolução máxima hein Beleza Deixa eu ver aqui ó Vou abrir aqui o épico mais duas vezes Eu acho que já tá bom aqui ó Vamos lá Ok Pensei que tinha pegado um épico Mas não peguei E beleza galera aqui ó Peguei aqui bastante pet né Será que encheu minha mochila Deixa eu ver aqui ó Ok Galera Só faltou 11 pets pra encher a mochila Olha pra isso aqui doido Olha galera Peguei 5 épico 5 não Peguei 5 épico nesse vídeo Muito brabo Cê tá louco Vamos lá galera Vamos vir aqui na máquina Cadê a máquina aqui Pra cá Beleza Vamos fazer aqui no caso A evolução do pet épico hoje Doido do céu Ó Vamos lá aqui ó Vou evoluir de 4 em 4 mesmo Pra não dar errado né Já que ontem eu coloquei aqui em 75% Deu errado ontem né Vamos lá aqui ó Ok Ó Com sucesso Vamos lá galera ó Ok Fazendo 4 Deixa eu contar aqui Quantos pets dá pra mim fazer o craft aqui ó Deixa eu contar pra ver se dá pra fazer Quantas evolução Eu tenho 1 2 3 4 evolução Beleza Aqui já dá um Um secreto nível máximo Oxe galera Pode fazer à vontade Eu tenho muito pet Eu posso fazer meu time todo aqui agora Desse pet Eu tenho muita pet aqui Então Eu não vou arriscar Colocar tipo de 3 pets aqui Porque pode dar falha Entendeu Por exemplo Se eu colocar 3 aqui Vai dar só 75% Então É melhor colocar 4 Que aí É 100% de certeza Que o pet vai ser evoluído Mas beleza ó Agora vamos fazer uma evolução No nível máxima galera ó Cê tá doido Quanto é que vai ficar aqui de força Esse pet hein galera Nossa senhora Vai ficar muito brabo Vamos lá galera Meu Deus Ok Mesclei aqui ó Já fiz Deixa eu vir aqui agora Galera Tá com 21 mil Aqui ó Num caso ele aumentou 2k a mais aqui ó 2k de velocidade a mais Galera Meu Deus Já tenho que fazer 5 deles aqui Vou fazer 5 deles Pra ficar com meu time completo Galera Nossa senhora Vou destruir galera Vamos fazer mais um aqui rapidão ó Vamos fazer mais um E vamos enfrentar o monstro de novo Só que agora eu não vou vacilar não Agora eu vou conseguir ganhar né Vamos fazer só mais uma evolução Nível máximo aqui ó Vamos lá galera do céu Tá ficando muito bom cara Isso aqui Meu time de pet Tá ficando muito muito legal Vamos lá aqui ó Ok Deixa eu vir aqui ó 100% ok Mais duas evoluçãozinhas E eu já faço mais um No caso aqui nível máximo Bora sim bora aqui ó Vamos lá Vamos evoluindo Bora 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 E lembrando Se você não for inscrito Se inscreva aqui no sininho Deixa o like Compartilha Comenta Faça o que Faça tudo galera Faça tudo que vocês tem direito aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Eu acho que só mais uma Acho que sei lá Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui ó Tô com meu VIP aqui Ainda tem mais 28 dias de VIP né Vamos aproveitar Ok Vamos fazer aqui Essa evolução máxima Bora galera Vamos lá aqui ó Agora vai dar muito bom Cara do céu Olha pra isso aqui ó Galera Olha pra meu time aqui Como é que tá ficando ó Deixa eu fechar isso aqui ó Ó meu timezão aqui ó Hum Nossa senhora 22k de velocidade Já vou até equipar aqui galera ó Já vou até equipar Se bem que não aumenta muito né Mesmo assim Deixa eu equipar esse pet aqui Pra eu ver como é que ele é galera ó Cadê ele? Ah ficou ali atrás né ó Olha ele ali galera Olha que petzinho feio véi Você tá doido né Muito feio Vamos lá Deixa eu vir aqui de novo Deixa eu desequipar esse E vou equipar aqui Esse daqui normal ó Pronto Pronto aqui ó Vamos equipar Ok galera Tô com meus 5 petzinhos Agora vamos aqui fazer uma corrida ó Ok Vamos lá galera Vamos fazer a última corrida aqui Pra ver se eu encontro de novo o Siren Head galera Até agora ele não saiu da minha mente Que ele conseguiu me pegar né Galera tem um ninja aqui ó Esses maninhos aqui devem ter a Game Pass galera Vocês viram a diferença de velocidade? Vocês viram a diferença? Eles eram o jogo muito rápido Galera eles eram o jogo muito rápido Vamos ativar o autocliquezinho aqui Beleza Nossa a Game Pass faz muita diferença galera Eu tô pensando até em comprar ela já hein Já tô pensando até em comprar ela Mas beleza Vamos embora Você tá maluco Vamos embora Deixa eu ver aqui o tempo né Tem que ficar muito ligado no tempo Ok Aqui um segundo Ok Já vou desligar aqui Já vou olhar aqui ó Já vou sair Vai abrir 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 Aqui beleza ó Deixa eu ver aqui ó Nossa galera o gordão Corre 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 gordão Vai me pegar Meu Deus do céu Agora você não vai me pegar não Você não vai me pegar não cara Você não vai me pegar cara Você não vai Eu tô muito longe dele Acredito eu que vai dar tempo De eu chegar no final aqui De boa Aí ó Aí agora não vai dar tempo De ele me pegar não Venci galera Venci aqui os monstros Oxi Galera vocês viram Foi por um 3 Foi por um 3 Até ele já tava começando a estremecer Queria me pegar e tudo mais Mas eu consegui chegar no final Mesmo assim galera Que loucura velho Mas é isso galera Ó Meu inventário aqui tá ficando muito bom né Cada vez ficando melhor Eu tava aqui com quase 100 pets Agora só tô com 59 Mesmo assim eu vou terminar De fazer essas evoluções aqui E vai ficar muito brabo aqui Meu time Você tá maluco Na próxima vídeo Eu vou tentar pegar aqui Um pet secreto Do épico aqui ó Nível máximo Vamos ver como é que vai ficar Vai ficar muito bom Então é nóis Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo É nóis Tamo junto Valeu e fui Tchau 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 Tchau